Boa noite, e aí, deixa eu só ajeitar aqui meus, minha câmera, isso. Estão me ouvindo bem? Como estão? Boa noite, boa noite a todos. Primeiramente, feliz dia das mulheres, para todas as mulheres que estão presentes aqui na live. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher e nós merecemos, né? Afinal de contas, sabemos o que passamos, não é? Aí eu vim aqui hoje compartilhar algumas coisinhas com vocês nesse Dia Internacional e falar sobre alguns temas, um tema aí importante, né? Que nós mulheres nos deparamos no decorrer da nossa vida profissional, pessoal. E aí eu falei, bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre como é para mim. E, de repente, ouvir também, se der tempo, como é para vocês, né? Sei que não vai ter só mulher aqui, tem homens também, sejam bem-vindos, é bom que acompanhem, né? E que dê aí suas opiniões, importante. Então, dá um oi, eu tô no Instagram, tanto meu, ao vivo, como no Instagram do Nepuga, tá? Então, às vezes, se eu desviar um pouquinho o olhar, é porque eu tô com dois celulares olhando para um lado e depois para o outro, ok? Então, se eu estiver olhando muito para cá, vocês daqui, é do Nepuga. E se eu estiver olhando um pouquinho para lá, é que eu tô focando no Nepuga e não no Ana Carolina, tá bom? Mas, então, parabéns a todas as mulheres, novamente. E vou falar um pouquinho sobre esse tema que eu coloquei aí, que é essa árdua tarefa, né? E essa grande dificuldade que a gente tem entre ter um equilíbrio, buscar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Sei que não é só comigo, acompanho inúmeras mulheres, tenho, inclusive, inúmeras colegas, não é? Ainda mais na nossa profissão, biomedicina, farmácia, enfermagem, né? Tem muitas mulheres, na verdade. Na minha faculdade, acho que 90% da sala de aula eram mulheres, eram mulheres. Havia pouquíssimos homens. E é assim, na farmácia, talvez na farmácia seja mais equilibrado, mas na bio é bem desequilibrado. Tem muito mais mulheres do que homens. E na enfermagem também, acho que tem muitas mulheres na enfermagem, né? Então, poxa, e como que a gente faz mediante tantos compromissos para buscar um sucesso profissional, né? Tantos compromissos que nós, mulheres, assumimos, como que a gente faz para conciliar isso, não é? E, bom, eu vou contar um pouquinho da minha história para quem não conhece. Eu já sou mãe há 30 anos, né? Então, eu tive que aprender a conciliar minha vida pessoal com a profissional desde muito cedo. Então, eu fui mãe com 16 anos e, nossa, estava terminando o colegial, fiz faculdade, entrei na faculdade, mas eu não perdi o pique, não. Pelo contrário, eu acho que, para mim, foi sempre uma grande motivação para eu continuar seguindo e buscar algo de melhor para mim, para minha filha. Porque não tinha só eu que iria depender da minha profissão. Já naquele momento eu já não tinha, não era sozinha, eu tinha uma filha. E eu precisava garantir que ela também pudesse ter tudo o que eu tive como filha e pudesse estudar nas melhores escolas, ter a melhor educação, ter saúde, enfim. Tudo isso que nós mães buscamos. Então, eu tive, assim, muito cedo, eu tive que me virar, né? E eu sempre quis ser uma profissional de sucesso, sempre quis ser uma profissional de destaque. Eu não queria simplesmente ser mais uma profissional e pronto. Eu sempre quis fazer sucesso, eu sempre quis ter sucesso e sempre quis fazer algo que eu pudesse ajudar muitas pessoas e que eu pudesse deixar uma sementinha, né? Deixar um legado, deixar algo além de só trabalhar, 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 chegar no final do mês, ganhar meu salário e pronto. Não queria só isso, eu queria algo mais, né? Então, pra mim foi sempre muito... Eu sempre tive muito, assim, na minha cabeça que tinha que dar certo e que eu tinha que ter esse equilíbrio e pronto. E lógico que quando a gente é mais nova, né? A gente acaba romantizando um monte de coisas. Quando a gente cresce, que a gente vira mulher, a gente fala, caramba, a vida não é tão romântica assim não, né? Caramba, a gente não tem... não é tão fácil assim não, pelo contrário. A gente até passa horas, assim, que a gente desacredita, né? Nas outras pessoas, porque são tantas dificuldades, são tantas... Tantas pessoas querendo puxar teu tapete, querendo que você não dê certo. Sério, não sei se foi assim com vocês, mas comigo não foi nada fácil, não. Pelo contrário, foi muito difícil, muito difícil. Fora todos os outros acontecimentos que existem, né? A gente não é... não vive só praquilo. A gente tem pai, tem mãe, tem irmãs, tem namorados, maridos. A gente tem tantas outras... amigos, amigas. Tem tantas outras coisas que nos cercam, né? E que, às vezes, tenta te desviar do teu caminho e você tem que ser, assim, porreta, né? Como dizem lá no Nordeste. Tem que ser uma pessoa, assim, determinada. Nem falo teimosia, é determinação mesmo. Porque se você não for determinada... Nossa, muitas coisas te tiram do caminho. Muitas mesmo. E eu que o diga, né? Porque aconteceu tanta coisa na minha vida... Que pra me preparar pra live eu fiquei pensando, né? Caramba, né? Tem tanta coisa que eu não vou conseguir falar em 50 minutos. De forma alguma. Mas... O que foi mais importante? Tudo foi importante. Tudo. Acho que todos os acontecimentos, sejam bons, sejam ruins, todos os acontecimentos, eles têm o seu valor e têm a sua importância. Então, eu não costumo colocar numa escala de 0 a 10, o menos e o mais. Eu acho que pra mim tá tudo ali. Foi tudo muito importante pra mim. Tudo. Então, mas o que me marcou, assim, que eu poderia trazer? Pra cá hoje, pra poder compartilhar com vocês. Então, assim, eu venho de uma família de quatro meninas, né? E tive um irmão quando ele era... Minha mãe já era mais velha. Então, a gente fala que ele era o temporão de casa. Mas nós éramos... Somos ainda, né? Em quatro meninas. E tive um pai muito... Muito pai mesmo, assim. E que não fazia diferença da gente. Entre meninos e meninas. Coisa que, às vezes, a gente vê em família. Ou quando as crianças estão crescendo. Ai, menino brinca com menino. Menino brinca com menina. Não, a gente sempre foi criada. Nós somos criadas muito com todos. E nunca teve essa diferenciação. Não sei se na tua casa, quando você foi criança, ou hoje em dia, você vê essa diferenciação. Mas eu nunca vi isso. Então, pra mim, entrar no mundo dos negócios, entrar no mundo profissional como mulher, não foi... Pra mim, como eu, não foi tão impactante. Assim, eu tinha coragem. Eu nunca tive medo. Nunca tive receio. E nunca achei que eu fosse sofrer algum tipo de discriminação por ser mulher. Então, eu resolvi falar um pouquinho disso. Porque eu vejo que muitas mulheres sofrem discriminações. Uma coisa que não aconteceu comigo, mas que eu senti, sim, que existia uma grande diferença entre eu, mulher, e outros homens pra determinados cargos. Eu senti isso, sim, até mesmo em ambiente de faculdade, em ambiente acadêmico. Percebi, mas não foi uma coisa tão gritante comigo, porque eu sempre tive uma autoestima muito boa. E sempre me considerei igual. Embora as diferenças existam. As diferenças existam. Mas, quando eu comecei a vir pra essa área da estética, e quando eu comecei a me interessar pela área da estética, eu vi que dentro da estética a gente tem uma outra posição, a gente tem uma outra valorização. As mulheres mesmo. E... Não é me queixando, nem nada como eu disse. Eu sempre fui muito... Porque eu tive uma posição, eu tive uma... Uma forma de me impor pra tudo isso. Eu não deixava que me tratassem menos, porque eu era mulher, imagina. Eu tive meu primeiro emprego logo que eu saí da faculdade, já fui contratada pra ser biomédica responsável do banco de sangue em Guarulhos. Depois eu fui transferida pra Santos como biomédica responsável. Então, eu só tinha 23 pra 24 anos. Então, eu sempre fui muito assim... Não deixava com que essas diferenças me atingissem. Mas eu vi, no decorrer dessa minha jornada, dessa minha carreira, que muitas mulheres se deixavam bater, se sentiam, sim, inferiorizadas ou menos valorizadas que os colegas homens. E aí, isso, lógico, que acabava... Lógico que isso acabava impactando no desenvolvimento da carreira dessas pessoas. Porque se você não tem uma boa autoestima, é difícil você ter um desenvolvimento profissional com uma boa autoestima. Então, eu... Nessa parte profissional, eu sempre me dei, assim, muito bem, porque eu sempre me posicionei muito bem. Eu não me achava inferior e nem que eu, como mulher, ia ter mais dificuldades do que os homens. Embora eu senti isso, sim. Tipo, senti... Houve assédio, houve piadinhas de mau gosto. Coisas que nós, mulheres, ouvimos e presenciamos, não é verdade? Só que a gente tem que ter um bom senso, levar isso na esportiva, né? Ou levar a sério e procurar seus direitos, enfim. A gente tem que ter um posicionamento. A gente não pode, às vezes, ficar deprimida e achar que vai ser sempre ruim, sempre uma porcaria e não ir atrás dos sonhos. Mesmo com isso, eu acho que eu consegui me posicionar perante meus chefes, homens, os colegas homens, enfim. E sei que tem muitas meninas que não conseguem, às vezes, se posicionar desta forma. Mas é algo que a gente precisa amadurecer dentro da gente mesmo. E mesmo que existam as diferenças, não deixar que elas nos atinjam. E como que eu poderia conciliar, né? Toda essa carreira profissional, com uma filha em casa, precisando dos meus cuidados. E eu morei um tempo sozinha em Santos. Morei, acho que, oito ou nove anos sozinha em Santos com a minha filha. Era só eu e ela. Não tinha mãe, sogra, pai, irmã, primo, parente pra me ajudar com ela, não. Pelo contrário, eu tinha que me virar sozinha, levando-a pra escola. Depois eu tinha que ir pra trabalhar, buscar ela na escola, dar almoço, saber como ela tava indo na escola, né? Saber de lição, de tudo. Foi, assim, uma barra. E a Bruna só tinha dez anos. Então, uma criança de dez anos e você sozinha numa cidade onde você não conhece ninguém, foi bem difícil. Mas pra mim foi uma lição muito boa, porque com tudo isso, acho que eu consegui educar ela muito bem. Ela aprendeu a ter disciplina, ela aprendeu a ter compromisso, ela aprendeu a ter responsabilidade. Então, acho que isso fez muito bem pra ela. E não foi uma desculpa pra mim tê-la, né? Deixar de trabalhar e deixar de correr atrás dos meus sonhos. Então, esse equilíbrio que a gente procura, que a gente busca, ele tem que vir de dentro da gente. A gente, nós mulheres, mãe, esposa, filha, não sei qual a tua posição hoje, mas a gente sente o que que é preciso e o que que é necessário pra gente poder manter esse equilíbrio. É aquela coisinha do... Muita busca, né? De ler sobre educação de filhos, como conciliar uma coisa com a outra, sempre valorizei. E nunca deixei a peteca cair nem do lado profissional e nem do lado pessoal, né? Que na questão era minha filha, que dependia de mim e estava comigo. Lógico, a gente tem maridos, né? E homem exige, não é? Então, eu falo que mulher, ela tem... Ela trabalha fora, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do marido, da casa e tem que se cuidar, né? E tem que ter amizade, tem que ter vida social, tem que... Enfim, tem que se distrair também. E quando a gente consegue tudo isso, não é? Se a gente não tá bem, a gente não consegue fazer o bem para o outro. Essa é uma verdade que eu acredito muito. Então, eu sempre busquei fazer algo pra mim primeiro, né? Pra eu me sentir bem, pra depois eu conseguir compartilhar essa minha felicidade, esse meu bem-estar com as demais pessoas. No trabalho, na família, com a filha. Porque senão a gente... Senão a gente acaba perdendo totalmente o equilíbrio com a gente e adoecendo. O que acontece muito com inúmeras profissionais, mulheres, que não sabem separar, dividir ou buscar um equilíbrio, um momento seu, né? Pra você poder ter uma... Um bem-estar, não é? Então, acho que assim, de tudo que eu vivenciei nesses meus 30 anos de mãe, e como profissional também, porque até quando eu era estudante, eu era estudante, era uma profissão, né? Porque você tem horário pra tudo, você tem que dar conta, você tem que estudar, você tem que, né? E querendo passar em vestibular e tudo mais, imagina. Com criança pequena, não foi fácil. Mas nesses 30 anos, o que eu aprendi foi, primeiramente, acho que fazer a gente se amar. Acima de tudo é você se amar e valorizar as pessoas que gostam de você. Acho que aquela questão que eu falo no meu filme, Amar e Ser Amada, é a primeira coisa, né? Que todas nós mulheres precisamos, queremos e devemos ter. E depois, acho que buscar uma independência pra gente, uma independência profissional, uma independência financeira, não ficar dependendo muito dos outros, pra gente se sentir mais seguras em relação às decisões que a gente vai tomar, seja ela no âmbito familiar, seja uma decisão no âmbito profissional. Se você não é uma pessoa independente, sentimentalmente, financeiramente, como você entender essa palavra? Se você não tem independência do teu fazer, ser, né? Da tua ação, eu acho que você não consegue, sei lá, decidir alguma coisa. Você fica sempre esperando que alguém decida por você, ou que alguém dê uma opinião e aí você vai naquela opinião e pronto, né? Então, acho que essa dificuldade é nítida em muitas meninas, mulheres, independente da idade. Então, essa independência você busca como? Acho que eu penso, né? Com segurança, se sentindo segura. Finalmente, eu consigo prover mais coisas pra minha família, eu consigo ajudar melhor minha filha, eu consigo ter mais tempo pra eles, né? Eu consigo dividir um pouco da minha atenção para os dois lados. Então, pra mim, né? Talvez não seja a mesma coisa pra outras pessoas, mas pra mim, estar bem profissionalmente e fazer o que eu gosto já me alivia bastante, porque já pensou se eu estivesse trabalhando com alguma coisa que eu não gostasse? Ia ser um saco, né? E a gente precisa trabalhar, porque a gente tem que ter uma independência financeira, não é? A gente tem que ter condições pra manter os nossos sonhos, pra viver mesmo, não é só luxo, não. É pra sobreviver, pra viver, enfim. E se eu não consigo fazer algo que eu gosto e não me sinto bem, é mais difícil. Então, acho que fazer o que você gosta, né? E fazer bem feito é algo que vai te trazer, assim, muita satisfação. E aí você consegue equilibrar com a sua família, com os seus entes queridos, com o seu hobby, esporte que você gosta de fazer, enfim. Porque daí você se sai bem mais satisfeita do seu trabalho do que se eu não estivesse fazendo algo que realmente gostasse. Então, assim, pra não ser redundante, né? Não ficar aqui falando a mesma coisa toda hora. Pra mim, profissionalmente, estar bem, estar focada em algo que eu realmente gosto, é sensacional. Por isso que quando eu vim pra estética e abri minha clínica, eu realmente pude desfrutar disso, fazer o que eu realmente gosto, e ter mais tempo pra minha família, me dedicar pra eles, ver minha filha crescendo mais. Porque quando eu trabalhava somente com banco de sangue e lecionava à noite, eu deixava minha filha na escola, ia pro hospital, almoçar, trabalhava a manhã toda, dava meio dia em ponto, eu tinha que sair meio dia em ponto pra buscá-la na escola. passava na escola, pegava ela, pegava uma marmita, porque eu não dava tempo de fazer almoço, íamos pra casa, almoçávamos, eu dava um tempinho em casa com ela, tempo de ver o que tem de lição pra tarde. Aí depois eu mandava, deixava tudo ordenado pra ela fazer a lição à tarde, aí ela ficava com uma pessoa que eu tinha, que eu ia toda tarde em casa pra ficar com ela, uma funcionária. Ficava com essa funcionária, eu voltava pro hospital, trabalhava a tarde toda, preocupada com ela, né, porque sabe como é criança. Televisão, celular, internet, tudo isso distrai, na verdade. E ela tinha que ter foco pra estudar, porque ela, né, se ela não pega foco e gosto nessa idade, depois, como que vai ser? E saía dali, ligava pra ela, muitas vezes, três dias da semana, eu ia direto pra faculdade à noite pra dar aula, ligava pra ela, Bruna, tá tudo bem? A Silvia já te deu a janta, a funcionária dava a janta pra ela e ia embora, e eu voltava pra casa dez e meia, onze horas da noite. Só tinha dois dias da semana que eu não precisava ir à noite na faculdade. Então, foi bem, bem corrido, né? E aí, chegava em casa, ela já tava dormindo. Então, gente, perder isso, é, sabe, é um tempo que não volta, não volta, tudo, todos os recursos a gente recupera, o único recurso que a gente não consegue recuperar é tempo. Então, eu não queria perder meu tempo, e tempo de ver minha filha crescendo, nessa vida doida, eu tinha que ter dois trabalhos pra eu ter uma renda boa, e pra eu poder dar uma, pagar uma escola boa pra ela, né, nessa ocasião, eu já tava separada do pai dela, então, o pai dela pouco me ajudava, é a situação de muitas mulheres, muitas mulheres que se separam, os pais não ajudam, os pais não pagam nem 50% do que a mãe gasta com o filho, e o filho é 50% do pai, 50% da mãe, né? Mas não existe essa sociedade numa separação, quem é mulher e já passou por uma separação, sabe muito bem disso, até eu tava assistindo outro dia um filme, que falava justamente disso, chama História de um Casamento, tem no Netflix, e mostrava justamente isso, né, que a mãe, ele me chama atenção, esse filme, uma coisinha que eu tinha marcado, que eu falo sobre ele mesmo, todas as responsabilidades, é da mãe, quando a gente tem filho, né? E quando a gente se separa, então, dobra, triplica, e a mãe, ela tem que ser a santa, a mãe tem que ser perfeita, a mãe tem que ser, né, aí essa, no filme, eles compararam a Maria, a mãe de Jesus, você vê, né, Maria teve Jesus, concebeu Jesus, ficou nos pés, Jesus até a crucificação dele, chorando, e ela não podia ter uma falha, um erro, nem nada, né, tô resumindo, porque lá a advogada fala com muito mais riqueza, muito mais, muito melhor, mas me chamou atenção justamente isso, né, o pai, né, Deus, ele tá no céu, né, tá inatingível, nada acontece, mas tô falando de religião, não, tá, gente, eu sou super católica, cristã, né, não, mas assim, realmente, a imagem da mãe é aquela imagem que se a mãe faz alguma coisa errada, meu Deus, não podia, o pai pode sair, beber, fazer o que for, ele é o pai, a mãe, se ela tem um comportamento igual do pai, muitas vão perder até a guarda do filho, na verdade, fora que hoje, na sociedade que nós vivemos, a gente tem uma real necessidade de ganhar tanto quanto ou mais, porque senão a gente não consegue ter aquilo que a gente quer pra gente também, porque quando a gente casa e é mãe, ou é mãe, sem casar, que seja, a gente, o que a gente ganha não é só nosso, né, é nosso do nosso filho, porque a gente quer, que mãe não quer comprar melhor roupa pro seu filho, ou dar um mau estudo, a gente é totalmente, a gente fala que a gente faz tudo super incondicionalmente mesmo, a gente não mede esforços, quantas de vocês já não deixaram, não deixou de comprar uma roupa que você queria pra você, porque você tinha que comprar um sapato pro seu filho, porque o tênis dele ficou pequeno, não serve mais, ele tá sem tênis, ele precisa de tênis pra ir pra escola, não é? Muitas, e a gente abre mão de muitas coisas pra gente, e nessa dificuldade toda, a gente acaba conseguindo, a gente acaba precisando ter dois, três empregos, e sabe, amedicando mão de um monte de sonhos que a gente tem, né, porque somos seres humanos, tanto quanto os homens, não somos diferentes, mas, na hora de abrir mão, quem abre mão é a mãe, vocês podem ter certeza, salvo alguns pais que são muito diferentes, né, mas, é instinto, é o homem, a mulher não tem, sabe, não é ser feminista, ou ser machista, nem nada disso não, gente, é a sociedade que vivemos, fomos criados assim, tanto os meninos, quanto as meninas, e quem é mãe de menino, sabe, quantas vezes, é, trata o menino diferente da menina, é assim, é uma coisa muito cultural, tá enraizada na gente, não tô questionando isso não, mas tô dizendo que, naquela época, eu trabalhava demais, muito mesmo, porque eu tinha que fazer o papel da mãe, do pai, pra minha filha, até mesmo financeiramente, e isso me deu muito, muita força, pra eu ir atrás dos meus sonhos, e, pra eu procurar uma saída, alguma coisa, que pudesse ser, um pouco menos desgastante, e que eu tivesse um pouco mais de tempo com ela, né, e aí foi quando surgiu toda essa ideia de montar uma clínica de estética, foi quando eu precisei voltar pra minha cidade natal, Ribeirão Preto, Sertãozinho, porque meus pais estavam precisando de mim, meu pai precisava, minha mãe precisava, aí eu resolvi voltar pra Sertãozinho, e com a ideia de montar uma clínica de estética, porque era algo que, realmente, eu sempre gostei, nunca fiz, nunca tinha ido pra esse lado da estética, profissionalmente, mas eu sempre gostei como usuária de estética, e eu queria, e eu via uma oportunidade, eu falei, então, por que não, estudo, vou me profissionalizar nessa área, e vou atuar com estética, né, as mulheres são vaidosas no Brasil, né, a população tá ficando cada vez mais velha, logo, as pessoas querem envelhecer com saúde, bonitas, bem, então, vai dar certo, foi o que eu pensei, e entrei com a cara e a coragem, lembrando que eu tinha sim, né, tinha que dar certo, porque eu tinha deixado todos, toda, né, saí dos meus empregos, pra poder me dedicar a isso, então, eu tive uma super coragem, né, até, me falaram esses dias, né, que eu fui muito corajosa, e fui mesmo, porque, não sei se hoje eu teria toda essa coragem, tá mais fácil hoje, né, pra você que tá entrando na biomedicina estética, tá bem mais fácil, então, pode ter coragem sim, mas imagina, nem existia nada, né, foi super, assim, uma coisa super inovadora mesmo, e aí eu entrei justamente, pensando nisso, preciso fazer com que tudo dê certo, pra que eu tenha um pouco mais de tempo pra minha filha, tenha uma qualidade de vida melhor, tenha, possa fazer as coisas que eu quero fazer daqui pra frente, né, quando eu tiver 40, 50, 60, 70, porque a gente vai sonhando, não é? Ah, com 40 anos, eu quero estar neste auge, nesse ponto, com 50 eu quero estar neste ponto, a gente tem que ter ambição, sonhos, e, do jeito que eu tava, né, fazendo todo dia, de segunda a sexta no hospital, das oito da manhã, às seis da tarde, dando aula, das sete da noite, às onze horas, todas, todas as semanas, eu não ia conseguir alcançar os meus objetivos, então, precisei dar um jeito, e com a biomedicina estética, com a estética, né, que eu comecei com a clínica de estética, depois de um ano, eu, caramba, vou investir neste sonho, e vou, já tava com as minhas, com a minha clínica montada, e vou lutar pra que nós, biomédicos, possamos, então, fazer estética, e foi onde eu lancei, né, o projeto da biomedicina estética, pro Conselho Federal de Biomedicina, então, foi numa conversa, com um dos diretores, um presidente, que eu peguei, e falei com ele, ele falou, não sei se as pessoas vão se interessar muito por isso, mas se se interessarem, tudo bem, a gente faz, caso contrário, a gente vê mais pra frente, então, eu acreditei, e fui, né, eu falo que eu me lancei, e, sem a certeza, de que ia dar certo a gente, sem a real certeza, de que ia dar certo, certo, a única coisa que eu sabia, era que, tinha 50% de chance de dar certo, e 50% de chance de dar errado, se desse errado, o que que eu faria, então, eu já tinha um plano B, mas, se desse certo, como que seria, então, assim, eram as únicas coisas, eu tinha dois caminhos, o que se desse certo, como seriam as próximas, as próximas cenas, os próximos capítulos, e o se desse errado, o que que eu faria da minha vida, né, porque eu tava investindo tudo ali, então, foi, assim, um marco, pra minha vida, pra minha história, e, posso falar que, conciliar, depois disso, então, conciliar minha vida pessoal, com a minha vida profissional, foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque, eu fiz uma reviravolta, né, e aí, eu comecei a fazer coisas, das quais eu não fazia, como, por exemplo, viajar o Brasil todo, e minha filha crescendo, nessa altura, eu já tinha 13, 14, 15, 16, 17 anos, uma adolescente, e eu precisando viajar, o Brasil todo, pra difundir a minha ideia, pra difundir a biomedicina estética, até ela ser aprovada, em 2010, depois disso, veio uma outra fase, que foi a fase da educação, dos profissionais, que estavam indo pra essa área, então, me preocupei muito, em colocar o biomédico, na estética, da forma, sabe, correta, pra que não tivesse desvio, e que não fosse mais, uma atuação, sei lá, fracassada, não queria isso, nós tínhamos que ter sucesso, e esse sucesso dependia muito, dessa sementinha, que eu tava colocando, assim, na formação de cada um, desses primeiros biomédicos, então, eu tive que investir muito, gente, foram muitas horas, novamente, longe da minha filha, estudando, trabalhando nisso, sabe, pra eu poder ter, hoje, um equilíbrio, mas, em todos esses anos, vocês veem, muito, muito, né, eu não esqueci, de, principalmente, acho que, de dar a atenção, que minha filha precisava, e, de, assim, de, sei lá, não me desanimar, com as coisas, que aconteciam, porque, eu sempre falava, não, eu preciso, preciso vencer, porque, olha só, tem uma pessoa, que depende, dessa minha vitória, que vai precisar, né, de tudo isso, pra ela poder, seguir a vida profissional, dela também, então, preciso, continuar, com a minha, preciso continuar, com a minha, luta, e foi justamente, isso, que fez, com que eu, com que eu, conseguisse, e tentando, gente, como eu falei, instinto, tentando, equilibrar, a vida profissional, com a, pessoal, aí, lógico, né, muitos, que hoje, muitos alunos meus, que hoje, vem fazer, biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, odontologia, estética, odontologia orofacial, é, já tem, às vezes, um consultório, já tem uma clínica, ou não tem filhos, ou enfim, mas vai se dedicar, a uma clínica, não vai sair, como eu, sair, né, país todo, dando mil e uma palestras, então, hoje, vem do, do ponto de vista clínico, quando você, tem uma clínica, e você, tem a sua, possibilidade de fazer, a sua agenda, tem possibilidade, de saber, ai, de manhã, eu não quero, segunda de manhã, e sexta tarde, eu não vou trabalhar, porque eu vou ficar com o meu filho, você tem, flexibilidade, pra você, poder fazer a tua agenda, com essa profissão, com essa atuação, que nós, estamos hoje, onde nós estamos hoje, você tem, flexibilidade, pra fazer a tua agenda, você tem, flexibilidade, pra fazer as suas férias, por exemplo, eu não pegava férias, no período de férias, da minha filha, não podia, era quando a empresa dava, e aí, muitas férias dela, eu tinha que mandá-las, mandá-las pra casa dos avós, pra eu poder trabalhar, porque como que eu ia fazer, com ela em casa, e eu de férias, e ela de férias, e eu não tava de férias, era difícil, hoje, com a clínica, eu posso, você pode, por quê? Hoje, com a clínica, você faz a tua agenda, dá umas férias pros seus pacientes, pega 15 dias, atende todo mundo, faz um intensivo de atendimento antes, fecha duas semanas, 15 dias, e curte 15 dias de férias com seus filhos, que é um presente de Deus, porque é uma coisa que passa muito rápido, eles crescem, quando você vê, já estão casando, e você, caramba, o que que eu aproveitei, né? Aí, quando a gente é avô, avó, a gente quer lá aproveitar, né? Não sou ainda, mas, né? Imagino. E aí, poxa, então, você consegue fazer o seu, o seu horário. Uma outra coisa que eu vejo de positivo, é que muitas, muitas famílias mesmo, muitos casais, quando a mulher começou a trabalhar numa clínica, colocou, seu consultório, sua clínica, menor que fosse, e começou a trabalhar, os casamentos ficaram melhores, porque a mulher começou a contribuir financeiramente dentro de casa também, no orçamento familiar. E o, que marido que não gosta, gente? Tudo bem, tem marido que às vezes não quer que você atenda homens, tem marido que não gosta, mas, é, às vezes, falar que, ah, você não vai atender estética, porque prefiro que você fique em casa, cuidando dos filhos, e eu dou conto de todas as despesas, olha, por mais machismo que ainda exista neste mundão, eu acho que não é um machismo deste, mas não, né? porque eu acho que os homens, eles querem mais que as mulheres ajudem, não é verdade? Então, então, acho que essa, eu acho que é até um crescimento, né? Para o casal, para a família, para o filho, para a filha, ver que os dois contribuem para, sei lá, para a vida financeira doméstica, para as contas, enfim, é uma coisa boa, positiva, e eu vi muito disso, com alunos meus, alunas minhas, que não estavam trabalhando, porque tinham, tinham tido bebê, ficaram, foram mães, casaram, se formaram, casaram, aí, quando ficaram grávidas, saíram do, do emprego, para se dedicar àqueles primeiros anos, com os filhos, né? Com o filho, um, dois, três anos, e depois não conseguiram recolocação profissional, se você passou por isso, levanta a mãozinha aí, e aí, só quando veio fazer a biomedicine estética, farmácia estética, enfermagem estética, que conseguiu, novamente, ter uma, um trabalho, que gostasse, que conseguisse ganhar uma grana boa, para ajudar na renda familiar, muitas se recolocaram no mercado de trabalho, após uma maternidade, com essa nossa área, né? Então, é assim, é fundamental, eu acho que até para a autoestima da mulher, ela se sentir produtiva, né? Se sentir útil, fazendo alguma coisa pelas outras pessoas, ajudando quantos e quantos pacientes a, a restaurar, né? uma disfunção estética, restaurar sua autoestima também, isso faz tão bem, não é? Então, realmente, para mim, foi assim, um divisor de águas, em relação à qualidade profissional, e hoje, eu consigo ter um equilíbrio muito melhor, ainda, entre a vida profissional e, pessoal, por conta do meu amadurecimento, com certeza, né? E também, por conta dessa profissão, que hoje, me permite, permite mesmo, eu fazer o meu horário, a minha agenda, tá? Diferente de muitos de vocês aí, hoje eu tenho uma outra situação, que é a situação da escola, lógico, né? Isso me requer um horário diferenciado. E isso me deu, assim, muita autonomia, muita segurança, e, principalmente, muita liberdade, em relação ao que eu desejava fazer com a minha família, né? Então, acho que, o que eu mais gosto, é isso, quando eu escuto, também, das minhas alunas, o quanto elas estão felizes com as suas clínicas, com seus consultórios, e dos meus alunos também. Alguém falou aí que, não só de mulheres, mas de homens também. Sim, porque quantos homens, hoje, conseguem oferecer, até mais do que ofereciam para a sua família, por conta dessa nova área, não é verdade? Então, realmente, para este dia de hoje, que é o nosso dia, dia da mulher, e agradeço os homens que estão presentes, porque eu acho que não existe essa separação, essa divisão entre homens e mulheres. existe, sim, uma diferença fisiológica, né? Uma diferença anatômica, existem as diferenças, mas, na nossa área, a gente, não tem esse machismo, em outras áreas profissionais, em outros ambientes, ainda existe, e é constrangedor, é chato, é ruim. vivenciei isso, quando eu fui professora, numa determinada faculdade, lá em Santos, fui, assim, muito na pele, vivenciei isso, e foi, foi assim, terrível, terrível mesmo, só que eu sou uma pessoa que eu não sou submissa a homem nenhum, né? Então, arrumei muitas brigas já, né? De igual para igual, mas não fico, não, sou muito, né? briguenta, neste caso, não vem querer, achar que eu, porque eu sou mulher, eu sou menos de qualquer outro homem, porque o negócio não vai dar certo, essa é a verdade, então, arrumei muitas brigas, ou, para defender a minha posição, meu ponto, e não me arrependo, não, se eu tivesse que fazer tudo de novo, com aquelas pessoas, eu faria, sim, porque, não sou, não sou, não sou submissa, acho que, nisso, minha educação foi muito, muito boa, porque, a gente era, sempre fomos tratadas de igual para igual, e, imagina, se, meu irmão, faz alguma coisa, ah, que só homem faz, imagina lá em casa, todas nós fazíamos, tudo, mesmo que, o que os homens faziam, a teste, que lavar carro, ou, sei lá, trocar pneu, essas coisas, que só homem sabe fazer, não, a gente aprendeu também, a gente sabe fazer sim, porque, é um ser humano, não é homem ou mulher, então, acho que, mesmo havendo, sim, um certo machismo, em determinados lugares, repartições, departamentos, situações, aí, dentro da estética, pelo menos, né, do nosso mundo da estética, a gente não tem esse machismo, a gente não tem esse preconceito, e não tem essa, ah, que se é mulher, mulherzinha, então, você pode, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, não, pelo menos, eu não percebo, se você percebe, pode compartilhar comigo, que eu, quero saber, né, quero entender, o que está acontecendo aí, do outro lado também, então, acho que é a coisa mais importante, para mim, né, não é só comemorar o dia da mulher, nem nada, eu acho que a gente poder ter um papo, aberto, assim, de mulher para mulher mesmo, poder, sei lá, eu compartilhar algumas coisas, que eu já vivenciei, já passei, lógico, não vai ser só aqui, nessa live, outros momentos, teremos para isso, mas, principalmente, a gente, ver que, nessa nossa área, nessa nossa profissão, a gente tem muito, a crescer, ainda, e, a gente tem muito, assim, a crescer, e com qualidade, porque temos, uma coisa, boa, né, que é, toda essa, toda essa, intuição, toda essa, saber lidar com as pessoas, que nós, mulheres, temos, não é, não que os homens não têm, mas, a gente tem uma sensibilidade, a gente tem uma, oi, Tiago, não tem oi para ninguém ainda, tá, a gente tem toda uma, sei lá, uma intuição, que a gente tem que levar em consideração, então, você, mulher, que hoje está aí assistindo minha live, agora, eu vou falar para as mulheres, homens, não se sintam ofendidos, por favor, mas você, mulher, que está aí assistindo minha live, acredita, muito, acredite muito, na sua, intuição, sabe, acredite muito, na sua, no seu desejo, no seu sonho, seja determinada, não deixe, não deixe que ninguém, ou que os acontecimentos da vida, que são inúmeros, e não são fáceis, te desanime, em relação àquilo que você, quer, ou deseja, né, ter um dia, seja, fiel, primeiramente, a fala a Deus, que a gente tem que, ser, fiel, e agradecida, por tudo, e, seja fiel com você, com os seus sonhos, com as suas, com as suas, sabe, com aquilo que você determina, com as suas metas de vida, seja fiel, não, não deixe outras pessoas, que não te conhecem, não conhecem a sua história, sabe, dar palpite na sua vida, não deixe não, quem conhece a sua história, é você, quem sabe, dos momentos difíceis, que você passou, e das vezes, que você dobrou o joelho, e chorou, é você, não é outra pessoa, então, ninguém melhor do que você, sabe o que é melhor, para você, então, esse é o meu recadinho, para você, para você mulher, e os homens, que estão me assistindo, agradeço muito mesmo, que eu deixo um recado, para vocês homens, também, acreditem, né, você homem, acredite na mulher, que está do teu lado, ou na mulher, que está com você, seja a tua esposa, seja a tua mãe, seja a tua irmã, tua amiga, acredite, nessa mulher, que está ali, que é sua amiga, e que, sei lá, tem algum vínculo, algum laço com você, porque, em todos os homens, precisam de uma mulher boa, por perto, seja uma boa secretária, seja uma boa, funcionária, seja uma boa mãe, uma boa esposa, por que essa mulher, quando ela gosta, e quando ela tem, né, um certo carinho, um certo respeito, por este homem, ela vai dar as melhores dicas, ela vai dar, ajudar com suas intuições, ela vai querer, contribuir, compartilhar, ajudar, ela não vai querer, ser uma pessoa, que vai te destruir, te colocar para baixo, e tudo mais, a não ser que, a pessoa não goste de você, mas estou falando de pessoas, que gostem de você, e que estão do teu lado, para te ajudar, porque, é tão difícil, né, imagina, vocês homens, todos homens, sem mulheres, na vida, como seria, não é? Estou falando só do lado sexual, não, tá gente? Esquece isso, estou falando do lado, emocional mesmo, intuitivo, sensitivo, tem coisas que nós mulheres, sentimos que vocês homens, por mais que queiram, não sentem, não, e vocês não vão entender, a gente não consegue, nem explicar, porque, a gente tem, determinada intuição, para determinada coisa, a gente não consegue, nem explicar, mas a gente tem, e a gente tem que respeitar, e vocês homens, tem que saber escutar, as mulheres também, não é? Porque tem homem, que não escuta a mulher não, não gosta, não é verdade, mas, tudo tem o seu, o seu lado. Agora, eu quero ler, umas perguntinhas, antes que acabe, meu tempo aqui, vou ler primeiro o destino, depois eu leio do outro, se alguém quiser, fazer alguma pergunta, fez alguma colocação, é importante, quero já dar aí, um oi para todo mundo, pedir para eu dar um oi, para o Caio, eu sinto, que tenho mais valor, com pós-graduação, realmente, se faz necessário, sermos úteis, para nós mesmos, aí, ó, a Fabiana, falou isso, muito legal, profissional, eu acho que, realmente, assim, investir em você, investir nos seus estudos, no seu aprimoramento, na sua, na sua profissão, não é jogar dinheiro fora, tá? Eu acho que é uma coisa que você, sempre vai, ter, colher um bom fruto, tá? Então, invista, realmente, em você. Obrigada, Gilberto, presente aqui também, dá uma lidinha aqui, muito obrigada a todos, aqui, ó, um depoimento, Ellen, a Ellen sempre me segue, admiro meu esposo, pois ele tem, tanta responsabilidade, quanto eu, educo meus filhos, para que eles sejam, para que eles sejam, parte, mãe também, pai, mãe também, e é muito lindo, isso aí. Eu acho que a gente tem que começar uma coisa, né, desde casa, a gente precisa, já, ensinar as crianças a respeitarem, uns aos outros, e valorizar, né, as diferenças também. Um abraço aí, para a turma 38, que se formou hoje, BHZ 38, que se formou hoje, muito legal, deixa eu ler agora aqui, do outro Instagram, peraí, muitas perguntas, é, olha aqui, ó, Beta falando, minhas filhas vão fazer quatro anos, formei no Nepuga, final do ano passado, fiz após, para poder ter mais tempo, com minhas filhas, e não me dividir, em escalas, de dois hospitais, além de ser, uma área que me dá prazer, tá vendo gente, eu acho que, o que eu vivi, muitas de vocês, vivem, não é verdade? Então, eu sei muito bem, o que que é isso? Muito obrigada, e quero deixar, alguns recadinhos, para vocês, eu vou ler tudo isso, que vocês escreveram, tá? Depois, eu vou lá no meu Telegram, se você não me segue, passa a me seguir, conversar um pouquinho mais, sobre, essas colocações, de vocês aqui também, olha aí, a Bruna, minha filha, entrou, beijo, mandem coração, coraçãozinhos pra ela, gente, aqui, entrou aqui no, no, insta, do Ana Carolina, tá? Quem tá aqui no outro, do Nepuga, não vai vê-la, mas ela acabou de entrar, né? E aí, mandem coraçãozinhos pra ela, hein? Isso aí, é, vou lá pro, o Telegram, responder algumas perguntas, que vocês fizeram aqui, e, depois dessa live, ela vai ficar, ficar salva, tanto do Nepuga, quanto aqui do, Ana Carolina Puga, ficaram salvas, ficaram salvas as duas, cada uma no seu insta, e, depois, aí, a Bruna, e, depois de, 24 horas, essa live, estará lá no meu canal do YouTube, ok? Estará lá no meu canal do YouTube, pra poder, vocês poderem, assistir, quem, não conseguiu ver aqui no Instagram, ok? E, deixem perguntinhas, lá no meu feed, sobre o que vocês querem, pra live de quinta-feira, que amanhã, eu vou estar, já decidindo aí, o tema, e colocando o horário da live de quinta, ok? E, pra finalizar, aproveitando que a Bruna entrou, que bom, quero, ela entrou, e me veio um negocinho na cabeça, e eu lembrei, é, melhor do que palavras, melhor do que você ficar dando sermão, pros seus filhos, então, vou falar uma coisinha aqui, se funcionou com a minha filha, talvez funcione com os filhos de vocês, né? em vez de você ficar dando sermão, você ficar enchendo de coisas, muitas palavras, muitas palavras, eu sempre achei, e continuo achando, né? Que o exemplo, ele arrasta, né? Então, acho que, as palavras, elas podem convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Então, eu penso que hoje, minha filha, é a pessoa profissional que ela é, porque ela teve muitos, muitos bons exemplos, né? E, teve o exemplo de uma mãe guerreira, como vocês falaram aí, eu também, acho que eu sou muito guerreira, uma mãe guerreira, uma mãe que, determinada, que não desistia por nada, e que tava sempre ali, faça sol, faça chuva, de dia, de noite, que fosse, trabalhando, lutando, pra poder dar o melhor pra ela. Então, acredito que ela, aproveitou muito bem, este exemplo, e parte do caráter dela, talvez seja, disso também, Dela ter vivenciado, tudo isso comigo, visto que, podia acontecer o que fosse, mas, eu tava sempre acreditando, que as coisas iam melhorar, melhorar, e que a gente ia conseguir vencer. Então, isso eu acho que é a melhor lição, que você pode deixar pra um filho, sabe? Acho que é a melhor, melhor que qualquer herança. Eu acho que é essa determinação, essa força de vontade, e essa, essa esperança, né? Essa fé, em que as coisas, realmente, vão dar certo. Então, fica aí, boa noite pra vocês, que daqui a pouquinho, cai aqui a nossa live, já deu 56 minutos, muito obrigada, pela presença de todos, a Bruna falou aqui, que com certeza, então, um feliz dia da mulher pra você, minha filha, que eu nem conversei com você hoje, né? E que a gente tenha aí, muitos dias, pra conversarmos, sobre um papo de mulher, né? Entre eu e vocês, mulheres, e homens que queiram participar, sem discriminação, sem preconceito, sem nada. Então, boa noite, e responderei essas perguntas todas, lá no Telegram. Se você não foi, é facinho, só baixar o aplicativo, ir na bio aqui do canal, do Ana Carolina Puga, e entrar direto no meu canal. Lá no Nepuga, tem o Telegram do Nepuga, você pode entrar também, ok? Beijos, e até a próxima live. Quinta-feira, oito horas da noite, temos mais uma live, o assunto, vou terminar com vocês. Bruna, beijos, também te amo, e feliz dia das mulheres, pra você também, tá bom? Beijos pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,